Por conta da construção de um condomínio na região das três praias, a empresa responsável pelo empreendimento fez algumas intervenções na Rodovia do Sol, incluindo uma rotatória. Quem passa pelo local precisa redobrar a atenção. A rotatória está sendo construída na Rodovia do Sol, em frente à entrada de um condomínio nas três praias. Ao passar pelo local, o condutor faz uma curva. É preciso redobrar a atenção, pois não tem grade de proteção na lateral da pista e, como alguns veículos passam em alta velocidade, correm risco de cair no barranco. Numa rotatória, se tiver uma placa de 40 km, conduza na velocidade de 40 km. Não adianta a pessoa estar com velocidade excessiva, ela vai causar um acidente. Nesse ponto onde nós estamos, fica a cerca de 150 metros da obra da rotatória. E nesse ponto tem uma placa de sinalização indicando a velocidade máxima permitida. É de 60 km por hora. Não é só essa não. Mais adiante tem outra placa que indica a velocidade ainda menor, 40 km por hora. Que, de acordo com a sessão de trânsito do município, velocidade suficiente para evitar acidentes. Ciclista, motociclista, do veículo, se não tiver velocidade compatível com a via, você vai causar acidente. Além do respeito ao limite de velocidade, a orientação é para que os condutores não realizem ultrapassagem no trecho, que possui faixa contínua. A gente coíbe isso com a fiscalização. Insisto em falar, se as pessoas não tiverem consciência do código, não respeitarem, elas continuarão a sofrer acidentes. Nossa redação tentou gravar entrevista com algum representante da construtora, para dar detalhes sobre as intervenções e o prazo de conclusão da obra. Mas não teve retorno. Bom, o DR informou que está acompanhando os trabalhos e que irá vistoriar a obra após a conclusão, para verificar a conformidade entre o projeto aprovado anteriormente e a obra implantada. O órgão acrescenta que os dispositivos de segurança fazem parte do projeto aprovado.